Pessoal, mostrando aqui detalhes da camisa. Isso aqui é uma camisa da Tunísia, eu realmente não sei o ano, modelo de jogo, e ela tem dois tecidos, ela tem esse aqui mais aerado, como diz a Elzimari, telado, ela quase não tem superfície, e embaixo é um outro, são dois na verdade, mesmo, dois iguais. Olha aqui, aqui e aqui. O problema é o emblema da Puma, quem já teve essa camisa sabe, como tem pouca margem, o embleminha não tem como colar, então ele sai, olha aqui, aqui ele sai e aqui ele já saiu. E esse escudo é um dos primeiros escudos do que a gente vê hoje em pet, que é aquele escudo com um alto relevo, todo brilhante, esse aqui é o pai de todos os pets, por isso que eu acho essa camisa importante, o pai de todos os pets que a gente conhece hoje. É isso aí, muito obrigado.